A Caixa Econômica Federal, banco estatal líder na concessão de crédito imobiliário, na concessão de financiamento imobiliário, divulgou na última semana, no dia 6 de outubro, o programa Caixa Você no Azul, que é um programa que visa auxiliar a renegociação de dívidas por clientes que porventura estejam em inadimplentes e estejam com débitos no banco. E dentre todas as possibilidades de negociação, está inclusive os financiamentos imobiliários em atraso, está inclusive as dívidas na carteira de habitação. Nesse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui no canal do Portal VGV, iniciando a semana com muito conteúdo, novidades e atualizações sobre tudo aquilo que impacta o nosso setor imobiliário de uma forma geral. Se você tem interesse nesse tema, já te convido a se inscrever aqui no canal e também a deixar um like nesse vídeo. E hoje eu quero comentar brevemente a respeito de uma notícia divulgada pela Caixa Econômica Federal no último dia 6 de outubro, semana passada, que anunciou ali a criação do programa Caixa Você no Azul. Que é um programa do banco que tem o objetivo de auxiliar clientes que porventura estejam inadimplentes, que estejam com dívidas com a instituição financeira de uma forma geral, a renegociar os seus débitos, podendo com isso conseguir ali condições especiais, em alguns casos, dependendo do tipo de crédito, dependendo do tipo de dívida, é possível inclusive obter um desconto em cima daquele valor, em cima da dívida que tem com o banco, mas também existem ali algumas outras possibilidades de negociação. E dentre todas essas possibilidades está inclusive os financiamentos imobiliários, ou seja, aqueles créditos imobiliários que foram concedidos pelo banco para pessoas fazerem aquisição do seu imóvel próprio, da sua casa própria, que porventura estão numa situação de débito com a instituição financeira, agora elas podem renegociar, já podiam antes na verdade, mas dentro desse programa elas também encontram condições ali mais facilitadas para renegociar essa situação junto ao banco. Então vamos comentar brevemente a respeito das principais características para essa renegociação na carteira de habitação, ou seja, naquilo que compete ao financiamento imobiliário. E a primeira dessas medidas é a possibilidade de utilizar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saldo que porventura se tenha no FGTS, para pagamento de até 80% das prestações pelo período de 12 meses. Isso vale inclusive para parcelas que porventura estejam em atraso dentro desse período, nos últimos 12 meses. Essa é uma medida que não é necessariamente uma criação desse programa, é uma negociação que já podia ser feita, é algo que já havia sido anunciado pelo banco, porém o banco colocou aqui dentro desse programa até para auxiliar pessoas que não tinham conhecimento dessa medida a fazer essa negociação. E uma outra possibilidade também anunciada pelo banco é a possibilidade de incorporação do valor em atraso do valor da dívida, de incorporar esse valor ao saldo devedor do contrato, e também a possibilidade de pagamento parcial das parcelas, de até 75% do valor das parcelas, pelo período de até 6 meses. Nesse caso, a diferença também é incorporada no saldo devedor, e o valor é diluído pelas parcelas restantes. Bom, conforme você pode ver, não se trata de nenhuma grande novidade quando falamos em renegociação de dívidas dentro do financiamento imobiliário, porém, é importante a gente considerar que sempre que o banco lança alguma nova campanha visando a renegociação, visando conceder benefícios, isso acaba fazendo com que muitas pessoas enxerguem uma possibilidade de renegociar, enxerguem uma possibilidade de colocar suas contas em dia, e isso tudo motiva para que mais pessoas que eventualmente estejam em Lá de Implentes possam ali melhorar a sua situação junto à instituição financeira e possa com isso garantir que as carteiras de crédito imobiliário possam ficar cada vez mais saudáveis dentro da instituição financeira. Isso tudo, de uma forma geral, acaba sendo muito positivo para o mercado, mercado imobiliário, porque a gente tendo crédito saudável, a gente tendo instituições financeiras saudáveis na hora de conceder créditos, os empréstimos, financiamentos, isso acaba beneficiando o setor imobiliário como um todo. E você, o que achou dessas medidas anunciadas pela Caixa? Escreve aqui para mim no comentário o que você achou dessas medidas, se você acha que isso pode, de fato, auxiliar para que as carteiras de crédito imobiliário fiquem cada vez mais saudáveis e as carteiras de crédito da instituição financeira, de uma forma geral, fiquem cada vez mais saudáveis, e se isso pode acabar se repercutindo em algo bom e positivo para o setor imobiliário. Se por acaso você não se inscreveu no canal do Portal VGV, te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e continuar acompanhando com a gente todos os dias à noite novos vídeos sobre o setor imobiliário. Um abraço!